E de que maneira a senhora avalia o uso da informática na sala de aula ao longo desses anos? A informática na sala de aula não tinha, por quê? Primeiro que o computador era muito caro, então a gente conseguia que o governo, uma política pública que apoiasse as escolas, nós também não tínhamos a vontade da escola porque os professores, as faculdades de educação não queriam saber de tecnologia e o pessoal da informática que dominava isso não se interessava por educação Então, nesse caso, nós não tínhamos na sala de aula, mas o modelo que foi adotado em todo o mundo, nos países da Europa, nos Estados Unidos, era o modelo de laboratório, por quê? Porque o computador era caro, se colocava no laboratório 10 ou 20 máquinas e aí as turmas de alunos vinham para o laboratório Então nós pesquisamos isso durante 20 anos O problema central é que esse modelo não atendia as crianças e não incluía a escola na cultura digital A escola continuava com a sua cultura, lápis, papel, com seu espaço cartesiano do texto escrito, do quadro negro Com o professor passando a informação, o conhecimento que ele tem E o aluno passivo recebendo e reproduzindo as provas, medindo se essa reprodução está válida ou não Está bem como o professor sabe ensinar E toda a pedagogia era método de ensino Eu fiz o meu mestrado aqui na pedagogia em método de ensino Quando a pedagogia para nós é a arte de ajudar o aluno a aprender, não de ensinar A metodologia é um método clínico, que é o método da pesquisa piagetiana Não era mais um método de ensinar, mas é um método um pouco socrático Como fazia Socrates, não sei se já estudasse Socrates Porque ele lança o problema e vai fazendo as perguntas de modo que o aluno comece a pensar E vai construindo E vai inclusive formalizando aquilo que ele tem intuitivo Então nós trabalhamos assim E a nossa pesquisa estendeu rapidamente, porque tinha muito bons resultados Mas qual foi a dificuldade? A dificuldade é que o computador era muito caro Se colocava alguns na escola E o professor levava lá a turma uma hora, duas horas por semana Então o que se transforma a informática em uma disciplina? E não é isso, é para ser apropriado todo o recurso da tecnologia digital Pelo aluno em todos os espaços da escola Então a escola que nós temos aqui é a escola do século XIX Que foi da era industrial Massificação Massificação, muitos alunos e depois as habilidades muito específicas E qual é a proposta do uso da tecnologia? Que nós estamos pesquisando bastante Porque nós já orientamos teses e dissertações de mestrado em psicologia Do desenvolvimento lá, aqui na URGS E depois criamos o curso de pós-graduação doutorado em informática educativa Que é o Sinted O Sinted já tem mais de 10 anos e está no nível 6 da CAPES agora Então como é que a gente faz no Sinted? A gente aceita alunos, mestres em qualquer outro curso Ele tem mestrado em física, ele tem mestrado em arquitetura Ele tem mestrado em artes, tem mestrado em língua portuguesa Não importa qual é a especialidade Ele vai se apropriar do curso da tecnologia Para trabalhar interdisciplinarmente com seus pares Quais são as principais contribuições Que o uso da informática pode trazer para a educação Principalmente no que diz a respeito a essa mudança de paradigma Essa construção do aprendizado feita pelo aluno Através dessa interação com o professor Nós fizemos esse projeto da prefeitura Que eu recebi cento e poucos bolsistas Antes eu tinha, o presidente do CLPQ tinha me chamado E tinha me pedido um projeto que trabalhasse com estados diferentes Então eles me deram 40 computadores Eram aqueles computadores mais antigos Não tinha internet ainda assim, como tem hoje Então a gente botou 40 bolsistas No Ceará, em Fortaleza 40 em São Carlos e 40 aqui 120 bolsistas Era assim, nunca os pescadores tinham recebido tanto bolsista Então os resultados foram tão bons Que quando o CLPQ quis avaliar Não entendia Aí nos pediu os relatórios E nós levamos caixotes com os relatórios Caxotes de papelão De tanto relatório, de tanto material que tinham Porque na internet a gente vai produzindo e produzindo Agora se querem ver um papel, folheando um relatório Fica um monte de papel Então nesse projeto a gente já tinha feito As crianças A mudança do paradigma As crianças Elas escolheram os projetos É a educação da autonomia Em vez do seu Os alunos todos sentados Em uma sala com 30, 40 alunos Um professor no quadro passando a matéria Explicando Até usando um powerpoint Que não adianta nada É a mesma coisa que botar um slide Como era antigamente E o aluno sentado copiando Entende? E o aluno assim Agora ele já não tem uma paciência Porque ele está imerso na cultura digital Porque tem telefone e celular Celular, filma, fotografa Entra na rede Tem televisão A televisão mostrando informações Aquela quantidade E o professor dando uma informação isolada Que tem que fazer bastante exercício Para memorizar E depois vai cair na prova uma questão Então isso aí é um modelo Já do século XIX Que no XX acabou Agora XXI É nova cultura Então tem que ser nova escola Então tu diz assim Qual é a vantagem para a escola? O que é que deve? A escola não sobrevive Se não for incluída na cultura digital E o tempo O espaço A comunicação A interação É intensa Tu senta a correr um programa de televisão Não tem interação Alguém fazendo uma pergunta E alguém respondendo Mas tu entra no computador Na internet Tu discute As crianças Elas abrem Tu pode observar Crianças de qualquer idade Seis, sete, oito, nove, dez Eles abrem quatro janelas Ao mesmo tempo E eles conversam com um Enquanto não mandam a resposta Eles entram aqui E debatem com o outro Eles entram no jogo em inglês Eles abrem quatro E fazem coisas diferentes Ao mesmo tempo Como vencer essa resistência dos professores Porque eles são de uma outra cultura Então como vencer essa resistência dos professores Os professores passam por tudo Passam pela gestão da escola Do sistema educacional Secretaria Ministério da Educação Secretaria de Educação Centros regionais de coordenação pedagógica Passam pelos cursos de pedagogia Pelos cursos de licenciatura E pelas famílias Pelos pais Os pais chegam e dizem assim Mas não foi assim que eu aprendi Meu filho não está levando nada no caderno Meu filho não está decorando nada em casa Se ele não decorar a conjugação dos verbos Se não decorar a tabuada As professoras do Luciano de Abreu diziam assim Mas eu vou sentar com 30 alunos na minha frente Caduvo lá com a própria mão Como é que eles vão prestar atenção na minha aula? E é isso que a gente quer dizer Olha, não precisa da aula Orienta a pesquisa Que é isso que está acontecendo aqui E que a gente fez na aplicação E quando a gente começou o primeiro projeto Nós fizemos a reunião O reitor, o vice-reitor E o diretor do colégio de aplicação Com todos os professores Eram 80 professores E eu disse assim Olha, vocês vão botar um laboratório lá Vamos fazer a mudança Só 20 professores aceitaram Então não espera que chegasse na escola Que todos queiram As crianças têm uma intimidade com a tecnologia Uma facilidade Porque a inteligência delas Funciona a mil Não é uma inteligência São múltiplas inteligências E são sistemas de inteligência E elas ficam com a maior facilidade de manejar E os professores são sempre assustados Com medo Porque é uma mudança muito grande para eles E tem razão os professores Precisam de ajuda Porque a faculdade também não muda Então eles chegam novinhos Eles fazem concurso Muito bem classificados Licenciatura em Geografia Eu disse Querida Durante o curso Vocês fizeram Lá na aplicação Vocês fizeram experiências com o computador? Não E usa o computador de educação? Mas não usaram? Ah, usamos o computador Para fazer os temas Para fazer os trabalhos Nossos Mas não de como Você trabalha com a criança Compramos 150 mil laptops Quem comprou foi o Ministério da Educação 150 mil E botou em 300 escolas 10 por cada estado 10, 12 Por quê? Para fazer piloto mesmo Com todo o controle Então tem um projeto Que é a instalação dos computadores Que o governo federal Está conseguindo banda larga A internet em todas as escolas O outro projeto é a formação dos professores em serviço Na educação à distância E o outro projeto é a avaliação Desde o princípio Que a gente faz mudanças Mas nunca avalia E agora tem a avaliação em cada escola Cada uma das 300 escolas Então esse projeto está ajudando tanto Que nós somos chamados todo dia Eu recebi agora em setembro Um prêmio O prêmio foi entregue em Buenos Aires Mas é um prêmio da Espanha Da Organização dos Estados Ibero-Americanos E eu fui premiada justamente Por essa pesquisa e essa produção na Urdes E isso é um reconhecimento E eu estou chamada Agora na semana que vem Eu tenho um convite para ir a Equador Porque são os Ministérios de Educação que chamam Quer dizer, como é a experiência brasileira E aqui dentro do Brasil Os governos nos chamam Então, foi um sucesso tão grande Botar os laptops na sala de aula E a gente já está conseguindo fazer a formação E trabalhando com novas metodologias e técnicas Então, é muita mudança Mas a gente está conseguindo Porque fazem serviço Fazem devagar Não obrigam o professor A gente vai conquistando Se o professor não quer Não precisa fazer Só que as crianças dizem assim Eu não quero essa aula Eu quero aula para o lepto Então, muito obrigada pela presença Obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto